Faz sentido um gerente de projetos investir na PSM2? Bom, o Felipe falou que já tem a PSM1 e aí ele tá pensando se vale a pena investir na PSM2. Felipe, eu vou ser super sincero contigo, cara. O PMI não é ágil. Eu não li ainda a versão 7 do PMBOK, que se eu não me engano foi lançada agora em janeiro. Mas ano passado eu li o PMBOK V6 duas vezes. Cara, ele não é ágil. Ele tem uma série de coisas lá dentro que são legais. Toda vez que eu falo isso eu tomo super cuidado porque eu valorizo demais a profissão e o papel do gerente de projetos. Eu tenho certificações do PMI, eu já trabalhei com gerentes de projetos. Então assim, não se sinta constrangido, não é essa a minha ideia. O papel do gerente de projetos ele é super importante. Mas tem vários estudos hoje que mostram que a agilidade traz resultados melhores. E pra gente dominar a agilidade, a gente precisa ter um aprofundamento, a gente precisa ter aí um aprendizado mais profundo em coisas ágeis. Então se você perguntar pra mim se vale a pena investir na PSM2, mesmo tendo PMP, mesmo sendo gerente de projetos, vou te dizer que sim. Ela é uma certificação que quando você se preparar pra ela, você vai se aprofundar na agilidade e você vai de fato entender um pouco melhor as diferenças entre o papel do Scrum Master e do gerente de projetos, tá? Talvez pela sua experiência como gerente de projetos, você possa se arriscar e ir pra uma PSM3, tá? Não sei, tô aqui chutando. Por quê? Principalmente se você tiver a PMP, cara, a PMP é uma prova super complexa. Você sabe lidar com provas complexas como a PSM3. A diferença é que a PSM3 é dissertativa e ela é dissertativa em inglês. Diferente da PSM2, que é múltipla escolha e que você consegue aí traduzir no navegador, a tradução é super boa, funciona, tá? Então assim, no geral, você ter certificações ágeis vai agregar bastante na sua carreira. Você pode ter a PSM2, você pode ter essas certificações alternativas da Scrum.org. Então a SPS eu acho que vai te fazer bem, a PSK, que é de Kanban, vai te fazer bem. As próprias certificações da Kanban University, então KMP1, KMP2, também vão te dar um aprofundamento sensacional de agilidade e que vão, sabe, colocar você em linha com essas práticas ágeis que dão resultados melhores. Tem produtividade melhor, a moral do time é melhor, então é só isso.